Oiê, meu nome é Aline e eu faço parte do time de designers da Cricut. E hoje a gente vai fazer junto um projeto muito fofo para o dia dos pais. Vamos precisar das bases de corte, madeira balsa, a lâmina faca e alguns outros materiais que eu vou contando pra vocês no caminho. Bora ligar a nossa Cricut Maker e colocá-la para trabalhar. Na base roxa, que é de alta aderência, vou colocar madeira balsa e prender com fita crepe. Vou deixar também as rodas estrelas para o lado direito, para que ele não enrosque no material. A lâmina faca corta materiais espessos, como o papelão e a madeira balsa. Essa que a gente está utilizando aqui é de 1.6 milímetros e olha só a perfeição deste corte. E nesta segunda etapa, fazemos a substituição para a lâmina de ponta fina. Vamos cortar agora Iron On, que é o filme de recorte. Não esqueça de espelhar a sua imagem, principalmente se for uma escrita. E este material deve ser cortado com a parte brilhante, ou seja, o liner virado para baixo. Mas fique tranquilo, porque o Design Space sempre avisa esses detalhes. E para a melhor aderência do material, para não criar bolhas nem rugas, eu gosto de usar o rolinho. Você pode utilizar com o Iron On, com o vinil, com o tecido e diversos outros materiais. E agora, já com todos os cortes feitos, a gente vai para uma etapa que eu gosto muito, que é a depilação. A gente vai precisar retirar ali do Iron On toda a parte que a gente não vai utilizar para transferência. E isso inclui também o meio das letrinhas, letra A, letra O, letra D. Todas aquelas bolinhas, aqueles miolinhos, tem que ser retirado com muito cuidado. E para me auxiliar nesse processo, eu utilizo o gancho da Cricut, que tem uma pontinha bem fininha, e ele vai fazendo esse trabalho para a gente, espetando ali um pedacinho do Iron On e retirando a parte que a gente não precisa para a nossa transferência. E você sabia que a gente pode fazer a transferência do Iron On para madeira, utilizando a Easy Press? Para saber mais sobre todos os materiais possíveis, você pode acessar o guia térmico online da Cricut, e lá você vai ter todas as informações sobre quais materiais, qual a temperatura e o tempo de aplicação de cada item. E neste projeto, vamos trabalhar com camadas, e para isso devemos fazer a aplicação do maior para o menor elemento, com o tempo reduzido, para que as camadas não derretam até a última aplicação. Devemos nos atentar também, que toda a parte que já foi aplicado o Iron On, deve estar coberta ou com um liner, ou com uma manta de teflon, para não receber calor excessivo. E após o esfriamento do material, você pode retirar o liner e ver a magia que é essa aplicação tão linda, feita na madeira balsa. E para mais inspirações como esta, siga a Cricut BR em todas as redes sociais. Até a próxima e tchau, tchau!